E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolute, o vídeo de hoje tá monstro galera, vamos lá, estamos no nível 7, vamos ver se consegue jogar pro nível 8 aí, o papaizão pra ir em busca do senhor Bocarra, vamos que vamos. Pô, o camarada falou pra mim comprar uma paradinha ali, depois eu vou dar uma olhada, agora nessa gameplay não, beleza? Que quando você usa o turbo, os peixes vêm tudo na sua direção né galera, vamos ver aqui as emissões aqui ó, zerou de novo, beleza? Zerou de novo, tá maneiro, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos que eu vou fazer essas emissões aí, não vai ser no vídeo não galera, não vai ser no vídeo não porque no vídeo demora demais cara, demora demais e aqui a gente vai tentar subir o nível, vamos tentar subir o nível aqui e a gameplay de amanhã vocês escolhem galera, se eu trago o tubarão de fogo ou o tubarão elétrico, vai ficar a critério de vocês galera, vai ficar a critério de vocês que mandam aqui no canal, valeu? Então deixa no comentário aí qual o tubarão que vocês querem que eu trago aí porque a gente tem que fazer um revezamento aí até a gente deixar esse aqui full e conseguir o ouro suficiente pro senhor Bocarra né galera, senhor Bocarra tá faltando três tubarões pra gente pegar todos aqui do sensei especiais né galera, vamos lá, eu acho que é três né, pelo que falaram pra mim eu acho que é três, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos que aqui é tudo nosso, pega esse mergulhador aí beleza, desce aqui, vamos com tudo, tem as foquinhas ali rapaz, moleque, tá lindo, tá lindo, vamos que vamos, deixa o like de vocês aí galera, compartilha o vídeo com o amigo, dá essa moral aí que eu tô precisando galera, tá precisando aí que os vídeos tá dando a caidinha bonita aí, vamos lá, fortalece galera, fortalece pra ficar carne de pescoço hein, beleza, show de bola, vamos lá, vamos com tudo e vai congelar pra lá pô, não vem aqui me seguir pra me congelar não que eu te estraçalho, vamos lá, show, show de bola, isso aí as foquinhas tá vindo, as foquinhas não, os pinguins tá tudo vindo atrás de mim né, tudo querendo ser devorados, mas tá maneiro, beleza, a gente devora mesmo aqui sem pena, vamos lá, beleza, show, show, show de bola, olha isso, eu pego o tubarão de douradinha ali gelado, moleque, tá bonita a parada hein galera, tá bonita que é febrinha de ouro aqui, já fizemos uma pontuaçãozinha razoável aqui no primeiro minuto de jogo, pegamos geminha aqui ó, geminha é muito bom né galera, geminha é muito bom, galera, tô pensando em final de semana aí trazer um vídeo de como vocês conseguirem joias cara, beleza, tô pensando, deixa no comentário o que vocês acham aí, valeu, vamos lá, vamos lá, quem não pode, de repente não tem muitos amigos aí, não consegue joia no jogo, principalmente esse jogo aqui cara, que pelo menos o meu face aqui é bugado cara, se eu precisar de comprar alguma coisa nesse jogo aqui, tô frito, porque o meu face tá bugado, vocês não conseguem me ajudar, eu não consigo ajudar vocês e vamos que vamos galera, vamos que vamos, vamos sapecar tudo que tem direito aqui ó, vamos lá, pega ali, e opa, pega o homem de gelo ali, boneco de gelo, vamos lá, ihihih moleque, vamos que vamos, 27 segundos, pega tudo ali ó, ihihih rapaz, tá bonita a parada aqui hein, tá bonito, tá bonito, beleza, show, show de bola, desce aqui, vamos até o final de novo, pega esse cardumizinho aí, pequenininho, mas ajuda né, pequenininho, mas ajuda, vamos deixar essas foquinhas, meter o pé não, que é essas foquinhas, esses pinguim aí que ajuda né, no nosso tempo, e vamos que vamos, galera, baixa esse jogo aí, se você ainda não tem esse jogo aqui, pode baixar aqui você, e vão se amarrar, os gráficos são impressionantes cara, é um jogo que pô, você não exige muito de você, é só você brincar aqui, se divertir, entendeu, na hora vaga ali, pô, ah, vou jogar um jogo lá, vou jogar um tubarão lá junto com o tubarão, pô, vocês vão se amarrar galera, que é muito top, muito irado o jogo, entendeu, é de boa mesmo, beleza, pega tudo que tem direito aí congelado aí, que aqui é tudo nosso aqui, a gente que manda esse oceano aqui, vamos lá, 23 segundos galera, olha a pontuação que nós estamos, rapaz, tomo top demais galera, tomo top demais, beleza, show, passei direto, agora vamos subir galera, vamos subir, vamos lá, vamos subir, peguei ali quase hein galera, quase que a gente pega a parada ali, beleza, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, quero ver se pô, a gente no final de semana aí consegue esse tubarão aí, aquele tubarão lá né, mas falta muito ouro galera, muito ouro mesmo, tocou só com 60k, não sei se a gente vai conseguir pegar aquele tubarão sem obocarra não, o nível máximo desse tubarão aqui a gente consegue, mais os 22, a quantidade de ouro cara, eu acho que a gente não vai conseguir cara, não vai conseguir, mas vamos tentar né, o objetivo aqui é a gente ir tentando, pegamos um tubarão ali, que eu nem sei o que é, passamos para o outro lado galera, vamos para o oceano de fogo ali, para a gente sapecar tudo que tem direito ali hein galera, vamos sapecar tudo que aparecer na nossa frente, no oceano lá de fogo lá, que aqui é tudo nosso, beleza, explodimos aqui rápido, aqui não tem tempo ruim, moleque, febrinha de ouro para o papai, febrinha de ouro para o papai, pega o tubarão douradão aí, rapaz tem outro aqui grandão, aqui peguei o senhor bocarra dourado galera, peguei o senhor bocarra dourado, olha isso, estão com uma pontuação top, é vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, ouro para a gente, ouro é sempre bom né galera, ouro é sempre bom porque a gente está precisando, vamos que vamos, opa, show, show de bola dessa aí, beleza, e agora a gente está chegando lá já no espaço lá do oceano de fogo lá, do vulcão né galera, que lá é muito top mesmo, muito bom, opa, show, beleza, vamos lá, vamos deixar esse tubarão logo full aqui galera, pega um tubarão aqui ó, beleza, show, febre de ouro, quero pegar logo o senhor bocarra aqui galera, vamos pegar logo o senhor bocarra aqui ó, isso, sapeca, iaia, malandro, show, vamos esperar agora só puxar a gente lá, show de bola, já caímos bonito ali ó, vamos lá, vamos com tudo aí ó, isso, isso aí garoto, temos 5 minutos de gameplay e o jogo está sinistro aqui, estamos com uma pontuação top galera, uma pontuação mágica, 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 vamos lá galera, vamos lá, eu sei que tem muita gente que consegue uma pontuação bem acima da minha, mas para mim isso daqui é um feito né galera, vamos lá, show, pega tudo que tem direito aí, pega tudo que tem direito aí ó, pô, já vinha logo a febre de ouro aqui né galera, cadê a febre de ouro aqui, pô, falta muito da febre de ouro, mas vamos que vamos, beleza, isso aí, isso aí garoto, limpa tudo que tem na frente, eu tenho que comprar a paradinha que o rapaz falou né, que suga os peixes né, quando você dá um turbo, você puxa tudo de uma vez, isso vai ajudar bastante, vamos lá, pode ser que eleve a nossa pontuação aqui entendeu, a gente consegue pegar mais ouro, porque as vezes passa direto, principalmente com esse tubarão aqui cara, que ele fica usando a porra da linguinha, pô, bagulho escroto né, beleza, show, show de bola, fica puxando com a linguinha rapaz, fica puxando com a linguinha porque não tem boca né, vamos lá, beleza, show, febre de ouro aqui, vamos com tudo aqui ó, isso aí que eu queria ó, febre de ouro, beleza, pegamos tudo que tem direito aqui ó, explode essa bomba aí, que é a bomba aí, é tudo nossa, vamos lá, vamos até o final galera, vamos até o final, depois a gente volta, o macete é esse, esses tubarão grandes, não dá pra ficar entrando nas paradas ali não galera, vamos lá, beleza, isso aí, deixa o like aí galera, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu, conto muito com o apoio de vocês, galera, não sei se vocês estão sabendo aí, lançou o Durango cara, lançou o Durango ali, a fase, ele tá em beta né, pega logo, destrói tudo, tá em beta né galera, mas o jogo parece ser top hein galera, tô pensando em trazer aqui a série pro canal cara, eu não jogava jogo de sobrevivência, mas depois que eu passei a jogar Last Day cara, me amarrei, me amarrei, deixa no comentário aqui o que vocês acham aí de uma série de Durango aqui no canal, valeu, e junto com vocês eu vou aprendendo o jogo, entendeu, vocês são mitos aí sempre, estão me dando dica aí, eu tô ajudando também, quem não sabe né, através das dicas que vocês dão, e aqui é todo mundo junto, todo mundo ajudando no canal aí, ajudando os colegas aí, e vamos lá galera, deixa no comentário, ali, 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 vamos pegar ele, vamos pegar o tubarão ali, cadê, opa, dei pausa aqui, o nosso mascote pegou, galera, parece que eu vou morrer, morri, fui ficar de sacanagem ali, morri, nossa mascote pegou o cara de tubarão ali, o homem tubarão, viu, mas tá maneiro, vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo, pega geral aí, beleza, show, papaizão dominando a área hein galera, explode, caralho, nem demos chance, pego, ih rapaz, pegamos já o, já destruímos tudo, cara, olha isso que eu tô falando galera, ó, 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 agora destruiu, tá vendo, essa parada que eu fico bolado galera, pô, demora muito, não destrói, impressionante isso cara, pega geral aí, ó, vamos que vamos, vamos até o fim ali ó, beleza, sobe que vamos por aqui hein galera, vamos por aqui, é, pega o mergulhador ali, isso aí galera, beleza, show, opa, opa, gemita é sempre bom né galera, geminha é sempre bom, pega geral ali, vamos lá, caraca, foi igual uma flecha, olha isso, destruímos outro bar, dois barcos aqui, fomos direto, pega ele, pega ele, pega o seu obocarra, que aqui quem manda somos nós galera, aqui quem manda somos nós, estamos no nível 7, não subiu um nível ainda galera, impressionante isso, que mentira cara, que mentira, explode tudo aí ó, explode tudo aí, que é tudo nosso, pega esses mergulhadores vacilões aí, beleza, show, vamos lá galera, vamos lá, vamos pegar tudo lá, vamos pegar nosso ursinho ali, que a gente não pode deixar nosso ursinho sozinho ali, beleza, tem um cachotinho aqui galera, tem um cachotinho aqui que eu vi, tem aí ó, show, cerveza, vamos lá galera, vamos lá que o sangue está indo embora, sangue está indo embora, pega esses crocodilhinhos aí, crocodilo, cara, moleque, crocodilo, caraca, que isso ó, que aspo de, é mole, era para falar caranguejo, mas sirifa ali, crocodilo, aí não né galera, aí porra, aí tubarão está de vacilação né galera, aí tubarão está de vacilação, olha isso, beleza, show, explodimos outro aí galera, explodimos outro, show de bola, a gente podia ficar dourado aqui, pegar aquela baleia hein galera, queria pegar a baleia, beleza, só um sobe, sobe que a gente vai morrer galera, a gente vai morrer, beleza, show, pegamos a paradinha, salvou a gente ali, humm, galera, morri galera, é galera, eu vou parar a gameplay por aqui, beleza, eu espero que vocês tenham gostado, vamos ver como nós fizemos de ouro aí ó, fizemos 10k de ouro, pulamos para 67 aí, está complicado galera, está complicado para a gente poder chegar lá no Sr. Bocarra, lá vamos passar aqui, tomara que não venha a propaganda, então galera, caraca, pulamos para 91%, não subimos, não subimos, infelizmente não deu, olha isso ó, Sr. Bocarra esperando a gente aí, mas vamos que vamos, olha o que apareceu para a gente aí galera, apareceu uma estátua aí, valeu galera, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, estamos juntos, abração, fui!